E aí galera, beleza? Aqui tá o Florento Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo É o seguinte, se você não viu minha última partida no Legends of Gaming Brasil para agora Clica no link que tá aí no topo da descrição e assiste lá Eu joguei FIFA e Minecraft contra o casal de nerd e o resultado vai te surpreender Então eu realmente recomendo que vocês assistam o vídeo E eu já queria desde já agradecer pelo apoio de vocês em todo o Legends of Gaming Brasil E espero que continue amiguinhos Enfim, se bora pra esse vídeo então, eu me classifiquei no Legends of Gaming Brasil E cara, eu tava revendo, né? Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra gente conversar um pouco sobre o Legends, né? Sobre o que rolou até agora E também pra chegar aí à conclusão Aliás, pra falar pra vocês uma conclusão que eu tive com o Legends Que foi muito bom pra minha carreira Não só porque o Legends foi extremamente legal e tal Mas o que significou pra mim participar do Legends, né? Como profissional, como youtuber, como gamer partifico Bom, vamos lá Primeiro de tudo, a experiência foi foda Não só pelos meus amigos, não só pela gravação, né? Isso eu não vou nem falar Foi extremamente divertido A possibilidade de ganhar um prêmio, a possibilidade de ganhar um título Mas eu acho que nesse Legends of Gaming Brasil Eu tenho mostrado um negócio que pra mim foi muito legal Que foi a minha competitividade nos games, né? E como vocês podem ver, muitos jogos eu tô jogando realmente de maneira mais competitiva Eu não tô jogando em times nem nada do tipo Obviamente, né? Com a minha profissão, com a carreira que eu escolhi de youtuber É impossível eu ter uma carreira gamer, né? Pro gamer e tal Seja pra entrar num time de algum jogo que eu goste e tal Por mais que eu gostaria muito de ter essa emoção competitiva O que eu mais gosto no Legends of Gaming foi isso O Legends, ele me proporcionou uma espécie de caminho Uma espécie de espaço competitivo Onde eu tenho torcida, onde eu tenho partidas realmente equilibradas e tal Então eu acho que isso foi muito legal Então vocês podem ver que o Legends O Legends, ele marcou um ponto muito importante no meu canal Um ponto que eu comecei a mostrar que eu realmente sou um jogador Um pouco mais competitivo, né? Eu acho que, vou ser honesto, que eu sempre tive um pouco de medo da pressão Que o... que ser um jogador que ganha pudesse me trazer, né? Então, eu nunca busquei trazer só resultados positivos no meu vídeo e tal Eu acho que é muito legal isso de vocês assistirem De vocês torcerem por mim sem saber se eu ganho ou se eu perco Mas acho que hoje eu faço realmente mais questão Eu assumo mais a responsabilidade de ganhar Mas isso foi uma coisa legal que o Legends trouxe pra mim Sobre as partidas, né? Lá no dia do campeonato foi realmente bem diferente A ordem do que o pessoal postou lá no canal do Legends A gente gravou em uma sequência diferente Eles postaram em uma sequência que ficou mais legal, mais competitivo Mas, realmente, até o final eu não sabia se eu tinha me classificado, né? O que que decidiu minha classificação ali? Como vocês podem ter visto Bom, agora se você tá assistindo isso aqui Eu espero que você já tenha visto o vídeo Se você não viu o meu vídeo jogando com o casal de nerd Eu recomendo honestamente que você pare de ver esse vídeo agora Mas se você já viu, vamos continuar, tá? Então como você já sabe, porque você já assistiu Eu estou classificado para as quartas de finais do Legends of Game em Brasil Eu pego, se não me engano, ou o BRKS Edu ou o Fênix na próxima, né? Dependendo da classificação da chave deles Eu não sei se já fechou Eu fechei em primeiro do grupo A E o Damiani fechou em segundo Ah, partida porque você fechou em primeiro e o Damiani em segundo Se os dois tem duas vitórias, né? O Damiani ganhou as duas partidas de Street Fighter comigo Aliás, acho que foi uma... Honestamente, em questão de competitividade Eu acho que foi a partida mais competitiva Mais acirrada do campeonato, né? Foi eu e o Damiani no Street Fighter Era uma partida de tirar o fôlego Eu sabia o resultado e eu assisti e eu torci Então realmente eu acho que foi uma partida muito boa Teve jogadas sensacionais, né? Tipo a do Zigueira contra Vilhena Teve muita coisa muito bacana Mas eu acho que realmente a mais acirrada que teve ali Fomos eu e o Damiani no Street Fighter Nossa, você não viu, sério Vai lá assistir porque realmente vale muito a pena ver O vídeo sensacional E cara, lá no dia do campeonato, né? Essa foi a minha primeira partida, né? Então o primeiro desafio foi o do Damiani Eu contra o Damiani O Damiani sambou na minha cara, né? Ele fez 5 pontos E eu fiquei com 0 O que o Damiani fez 5? Quando você ganha o seu jogo O jogo do seu adversário Você faz 5 pontos Quando você ganha o seu jogo O adversário ganhou dele E você ganhou o jogo do desempate Você faz 3 E isso explica a classificação O Damiani, se não me engano Ele ganhou do casal de nerd No desempate, né? E perdeu pro terror Ou alguma coisa desse tipo E o Damiani, ele fez 8 pontos E eu ganhei do Damiani Eu perdi do Damiani Mas eu ganhei do terror nos 2 jogos No meio e no dele E eu ganhei do casal de nerd nos 2 jogos No meio e no dele Então com isso na somatória Eu fiz 10 Eu fiz 10 pontos O Damiani fez 8 E é assim que fechou o nosso grupo Sobre as partidas Como eu falei O Damiani foi absolutamente a mais acirrada Foi a mais divertida O Damiani Eu e o Damiani tem um estilo muito parecido De jogatina Então se algum aumento do campeonato Aí, algum outro jogo Eu vou competir com o Damiani Realmente, eu acho que a competitividade desse jogo Vai ser realmente bem legal Com o terror O terror ele tinha ganhado de mim Naquela semana Do Legend O terror tinha ganhado de mim O Leon tava em São Paulo A gente foi gravar o Gang Beasts Tá lá no canal do Leon Aliás, sensacional E o terror tinha ganhado de mim No Gang Beasts Quando eu fui jogar com o terror ali Eu já tava mais treinadinho Eu tinha mais a manha dos botões e tal E aí eu consegui ganhar do terror ali Também teve a troca de controles Que me ajudou E acabou prejudicando ele um pouco E eu ganhei no jogo do terror dele Eu acho que isso que foi Definitivo pra eu me classificar Primeiro ainda Porque eu ganhei do terror no jogo dele Que eu acho que era Não, não era onde eu menos esperava Até porque, assim Se ele me desafiasse em algum jogo de luta Tipo Mortal Kombat Eu tava ferrado Mas como ele me desafia no Gang Beasts É meio aleatório Eu tive sorte E no meu jogo foi o Rocket League Que ele não tem muita prática E era um jogo que na época Eu jogava muito Que eu preciso voltar a jogar By the way Mas enfim Então a gente tem essa partida Contra o terror Que foi realmente muito boa E a gente tem depois A minha partida Contra o casal de nerd Onde eu ganhei no FIFA Que era bem óbvio Talvez que eu fosse ganhar no FIFA Mas a minha derrota no Minecraft Era bem certa Eu acho que Esse negócio Que eu sempre tive no canal De levantar essa bola de underdog De só perco e tal O pessoal levou isso Um pouco a sério demais E eu tinha um pouquinho De noção no Minecraft Não muita noção Mas eu tive noção suficiente Pra chegar primeiro Que a Ney Na ilha do meio Do Hunger Games Eu joguei Hunger Games Aqui no canal Tem vídeo de eu jogando Hunger Games E aí eu caí na ilha central ali E eu consegui me equipar Isso que me fez ganhar Na verdade Que a Ney Ela teve que vir depois Ela acabou apanhando Pra entrar na batalha comigo E aí foi questão De eu dar uma espadada nela E ganhar o jogo deles O que eu acho que Que aí realmente Quebra completamente Qualquer tabu Qualquer tabela E cria essa situação Muito divertida Que ficou no campeonato Enfim Tem muito mais vídeo Pra vir ainda O canal do Legends Tá aí embaixo Se você não sabe Do que eu tô falando Para tudo o que você tá fazendo Num dia E assista todos os vídeos Do Legends of Game Brasil Tá realmente bem legal Queria agradecer o apoio de vocês E a torcida E celebrar com vocês A minha classificação Pra próxima fase Quem diria, amigo Beleza, Javes? Tá isso aí Gostou do vídeo? A varia Deixou o seu joinha E o seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Espero vocês aqui na próxima Um abraço do Patifão Ah, eu ainda estou estudando O áudio aqui Eu além de isolar Eu também preciso resolver A questão do eco Eu acho que talvez Não incomode tanto Vocês que estão assistindo Mas me incomoda bastante Comprei algumas coisas Pra tirar o eco Do quarto Eu acho que vai ficar legal Vai ter mudanças aqui Nesse cenário Logo menos Beleza, mano? Então é isso aí Beijo na bundinha Rosadinha Depiladinha Bonitinha de vocês Tamo junto Até a próxima Fui Espero que tenham gostado do cenário Beleza Fui